Amigo, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, leitura 7, indução e ação. Entendendo a nossa condição de espíritos imortais, é justo se te peça tolerância e paciência diante dos companheiros que a vida te confiou à direção e à intimidade. Não é unicamente a noção de culpa e a dor causada por certos prejuízos que se fazem suscetíveis de conduzir uma criatura ao desequilíbrio ou à autodestruição. A nossa possível atitude condenatória em muitos casos é o fato desencadente que a impele para a loucura ou para o suicídio. Em vista disso, se consegues discernir os riscos em que se encontram determinados irmãos, usa a caridade do entendimento para com eles, a fim de que não venhas a precipitá-los em riscos maiores. Se pessoas estimáveis caíram em erro, não lhes aumentes o peso da culpa, destacando-lhes esse ou aquele gesto infeliz. Aos enfermos, não te dirijas comentando-lhes os males, para que esses mesmos males não lhes cresçam na imaginação. A frase de tristeza para os tristes é mais um toque de sombra ampliando-lhes a angústia. Perante os aflitos, não há presentes esse ou aquele quadro de inquietação capaz de impulsioná-los ao desespero. Recorda que toda conversação está carregada de poder criativo. Usa o verbo para o bem e faz com ele a felicidade de quantos te compartilham a vida. Não é apenas o mal que praticamos aquele que se nos debita nas contas kármicas a pagar, mas, igualmente, aqueles outros males que sugerimos ao próximo, impelindo os semelhantes a faltas determinadas pela nossa capacidade de criar imagens nos cérebros alheios, com o pincel de nossos apontamentos e com as nossas tintas de indução. O trabalho do Cristo é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês. Legenda por Sônia Ruberti